Neste amanhecer de domingo, 8 de novembro de 2019 Eu estou falando dia 8, mas eu acho dia 9 já, vou verificar Eu estou falando dia 8, mas eu acho dia 9 já, vou verificar Tudo bem, bom dia É a banda Sociedade Musical Ter Madalenense No pousada Verbe Caro No amanhecer deste domingo 8 de novembro de 2019 8 de novembro de 2019